Quando a lei de cotas foi sancionada em agosto de 2012, o ensino superior brasileiro deu início a uma transformação radical. Nesses dez anos, os cursos universitários federais deixaram de ser privilégio de uma elite branca. A partir de 2019, segundo dados do IBGE, alunos pretos e pardos passaram a ser maioria dos estudantes das universidades públicas. Alvo de críticas que duram até hoje, a lei de cotas prevê no seu texto que em 2022 seria o ano para ser revisto o sistema de reserva de vagas para alunos negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Qual é o futuro, então, para a lei de cotas? Quais foram as principais conquistas até agora? Para aprofundarmos esse tema, o Papo de Juventude de hoje recebe a pesquisadora do Afro-CEBRAP, Ana Venturini, o diretor do cursinho da Poli, Giba Alvarez, e o professor de História, Paulo Vitor Lino, do curso pré-vestibular da Redes da Maré. Muito obrigada pela participação de todos. Eu queria começar esse programa falando sobre os critérios para o ingresso nas universidades. Eu até citei aqui na abertura as universidades federais, mas a gente sabe que as estaduais também adotam esse sistema. E eu queria que a Ana explicasse para a gente hoje quais são os critérios para ingresso. Muita gente, por exemplo, critica a lei de cotas justamente porque desconhece essas informações, né, Ana? A lei de cotas é muito criticada por esse desconhecimento. Muitas pessoas acreditam que ela só beneficia a pessoas pretas e pardas, mas não é o caso. A lei de cotas, o primeiro critério para você ser beneficiado pela lei de cotas é você ter estudado, ter concluído o ensino médio no ensino público, na rede pública, né, estadual, municipal ou federal. Depois disso, essas vagas, né, você divide, metade das vagas vão para quem estudou na rede pública e metade para quem estudou na rede privada. Dessas 50% que vão para a rede pública, isso é dividido entre quem tem renda acima de um salário mínimo e meio e quem tem renda abaixo de um salário, renda familiar abaixo de um salário mínimo e meio. E depois, em cada um desses grupos, isso é dividido entre pessoas brancas e pessoas pretas, pessoas pardas indígenas e pessoas com deficiência, de acordo com a proporção, né, dessas pessoas no estado em que a universidade está localizada, de acordo com o último censo do IPGE. Então, a gente ainda tem essa questão que essas proporções estão desatualizadas, né, porque o censo, a gente não teve o censo em 2020, então a gente ainda utiliza os dados de 2010, né, na maior parte dos casos, então essas proporções ainda estão desatualizadas. Então, a gente tem três critérios, né, três fases de critérios, então a gente pode dizer que hoje a nossa cota, ela é social e étnico-racial, né, então o primeiro critério, ela é social. Então, a gente vê muito, até nas redes sociais, pessoas falando, ah, a gente é contra as cotas raciais, isso tem que acabar porque não beneficia pessoas brancas e pobres. Mas isso não é correto, porque uma pessoa branca que estudou em escola pública, por exemplo, ela pode ser beneficiada pela cota, né, da escola pública, da renda, então esses são os critérios que estão vigentes atualmente, né. E as pessoas com deficiência, elas não estavam previstas originalmente na lei, né, na lei de 2012, elas foram incluídas na legislação em 2016, com uma alteração que foi feita. E além disso, um outro ponto importante da gente dizer, é em relação à nota, né, para a pessoa ingressar na universidade. Não basta só o critério social ou étnico, ela precisa ter um mínimo, né, de questões corretas, um percentual de acertos na prova para ingressar na universidade. Ela precisa estar minimamente preparada, né, é outra crítica que as pessoas fazem por desconhecimento, né. Sim, esse também é um ponto que é feito por desconhecimento, né, as pessoas, independentemente de ingressarem via ampla concorrência ou via cota, elas têm que atingir as notas de corte, né, e as notas de corte, elas são estabelecidas dentro de cada grupo, né, então, dentro tanto da ampla concorrência quanto das cotas, a gente tem notas de corte, e estudos recentes têm mostrado que os cotistas, eles ingressam com notas, às vezes, muito parecidas e com diferenças muito pequenas, às vezes, em relação à ampla concorrência, né, então, no consórcio das ações afirmativas, que é coordenado pelo Afro-Sebrap e pelo GEMA, do IESP-UERJ, foi feito um estudo com dados da UFMG que mostram exatamente isso, né, no ingresso, em algumas carreiras a nota de corte é praticamente igual, em outras tem uma diferença muito mínima, assim, de poucos pontos no ingresso, na nota de corte, mas nada que vá falar que a pessoa entrou, assim, tinha uma diferença muito significativa, que está totalmente despreparada, né, então não é esse o caso. Você está pegando, assim, os melhores daquele grupo, né, que realmente enfrenta uma série de barreiras para ingressar no ensino superior e dando, né, uma ajuda ali para que ele consiga ingressar por conta de todo o histórico aí de desigualdade que a gente tem no país, né, mas você não está deixando essas pessoas entrarem como se elas não soubessem nada, que elas estivessem totalmente despreparadas, e os estudos têm mostrado que elas, depois que elas entram também, elas têm um rendimento equivalente, né, em alguns cursos elas têm um rendimento até melhor do que os estudantes que entram pela ampla concorrência, então a gente não está numa situação como muitos falavam na época do início das cotas, lá em 2000, de que ia diminuir a qualidade da universidade, que ia acabar com a excelência, etc., porque não foi isso que aconteceu, né, e na maior parte dos cursos, com exceção de alguns cursos que realmente têm um grau de dificuldade muito alto, que têm uma diferença ali entre as notas, as médias, né, dos cotistas e os não cotistas, mas na maior parte dos cursos eles têm notas equivalentes e às vezes até superiores, né, são pessoas que são muito mais dedicadas, engajadas no curso de graduação, bacharelado, etc., então é esse o cenário que a gente tem atualmente. Giba, eu queria saber de você um pouquinho, em relação ao curso da Poli, queria que você contasse para a gente como é que funciona esse curso, a participação de alunos negros e pardos e até a parceria também de vocês com o Fundo Baobá, né, para dar acesso a esses alunos que precisam dessa oportunidade. Eu gostaria de agradecer pelo convite que vocês me fizeram, cumprimentar o Paulo e a Ana, é um prazer estar com vocês. O curso da Poli, ele é uma entidade que surge em 1987 na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, um pouco junto com a discussão da própria Constituição Brasileira, né, e nós surgimos muito nessa pauta da democratização do acesso ao ensino superior. A lei de cotas, as políticas afirmativas, elas se misturam com essa luta da sociedade e dos movimentos por acesso. A gente não pode esquecer que, com tudo que acontece no Brasil e com os avanços, ainda 80% dos jovens não chegam nem na universidade. Nós temos muito ainda a construir. O curso da Poli, ele trabalha, ele procura trabalhar com toda a diversidade de juventude que existe. Nós temos, por exemplo, um convênio com uma entidade chamada SOS Pancararu, São Paulo tem índios e indígenas não aldeados, Pancararu, nós atendemos eles através de um convênio específico, nós atendemos o sistema prisional através de um convênio também com o governo do estado de São Paulo e o fundo Baobá. O fundo Baobá, ele é um fundo patrocinado por empresas e a questão é justamente a luta por essa, por antirracista e por equidade racial. E aí o cursinho na Poli, do lado de cá, o que nós fazemos é procurar atender toda a diversidade. O cursinho é reconhecido, por exemplo, como um lugar de acolhimento da pessoa com deficiência. Nós temos muitos estudantes do espectro autista, então a professora Ana até deu esse mote em relação à lei de cotas, né? Essa diversidade, esses coletivos de exclusão, são vários coletivos de juventude que são exclusivos no Brasil, eles devem ser atendidos, sim, de forma diferente. Porque a luta, a luta por políticas afirmativas, pela lei de cotas, não é uma luta por igualdade. Pela lei, todos nós somos iguais, mas é uma luta por equidade. Equidade é uma forma, se fosse uma corrida de 100 metros, todos nós deveríamos largar do mesmo lugar. Hoje não. Hoje algumas pessoas conseguem largar na frente, portanto, tem mais chance. Então a palavra equidade, para nós, é muito forte, que é, sim, tratar de forma diferente aqueles que precisam mais. E nesse sentido, os coletivos que mais precisam, o coletivo mais, um dos coletivos mais excluídos do Brasil é a mulher negra, trabalhadora e mãe, né? É um grande coletivo de exclusão, a população indígena, inclusive de centros urbanos, a pessoa com deficiência, ou seja, a lei de cotas, ela vem com o sentido de acolher e tentar incluir esses grandes coletivos, né? De juventude, que hoje são excluídos de vários processos no Brasil. E agora, eu queria falar um pouquinho com o Paulo. Paulo, você hoje é professor de História, né? Do cursinho da Redes da Maré, mas também foi aluno cotista na UFRJ. E eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa experiência, como foi ser um aluno cotista numa universidade, que historicamente é uma universidade referência, né? Para o nosso estado. e eu queria saber se em algum momento você se sentiu deslocado, numa situação desconfortável dentro da faculdade. Oi, todo mundo. Prazer. Obrigado também pelo espaço aqui, né? Então, eu sou professor de História lá do curso da Redes, e eu comecei fazendo o curso pré-vestibular da Redes também, e aí eu acabei ingressando nesse processo da universidade pública. E aí eu acho que o curso, de uma certa forma, como a gente tem esse trabalho com uma educação social, né? Ele já também dá esse... Os professores também, por serem também professores favelados, né? Que acessaram a universidade, eles meio que vão dando esse toque para a gente que era aluno, né? Essa expectativa, né? É, para a gente já começar a entender. Porque eu acho que dentro da universidade a gente tem vários avanços, e sim, sobre as relações científicas, né? Sobre como a gente tem os espaços de pesquisa, só que eu acho que as universidades públicas, elas ainda não estão preparadas para a inclusão de alunos pobres, pretos, periféricos, favelados. E aí eu senti essa pressão muito grande quando eu entrei dentro da UFRJ. E aí, em várias situações, no primeiro dia de aula também, eu já senti essa disparidade, né? Nas formas de... da cobrança também ali nas provas e tudo mais, nas avaliações. Porque eu acho que tem um corpo docente ainda que briga ainda muito por esses... Primeiro que eu acho que tem um corpo docente que é contra o sistema de cotas dentro da universidade, e isso implica também como eles vão tratar os alunos que são cotistas. E também existe ali uma forma de... uma priorização sobre aquela educação, sobre aquele ensino, em que a gente que é pobre, favelado, assim, não tem tempo de dedicação quanto os professores eles exigem, sabe? Então a gente acaba ficando deslocado no meio dessa história, porque... na verdade a universidade, ela vai acabando ficando aí de segundo plano, né? E a gente nunca determina ali... Ah, são quatro anos que você tem para se formar, você nunca vai conseguir quatro anos tendo que trabalhar, tendo que fazer... conseguir dando conta ali da faculdade entre brechas de trabalho. E aí eu já tive situações que já fui chamado também pelo corpo docente lá da faculdade para falar sobre a minha participação, né? Na faculdade, quanto eu não conseguia dar conta ali do horário da disciplina. E aí eu joguei muito franco com eles entre estudar e comer, eu prefiro comer. E aí eu acho que foi uma frase que ficou assim, e a gente até começou a tentar desenvolver aí um processo que eu consegui me formar, graças a Deus. Mas eu acho que tem isso, assim, como existe ainda ali um corpo docente que não está preparado para lidar com esses alunos, muito porque esse corpo docente também é contra a inclusão desses alunos. Então você está mostrando para a gente que existe ainda, impressionante, numa carreira de humanos como é a sua, né? Que mesmo com pessoas que normalmente são mais favoráveis à lei de cotas, ainda existe preconceito contra esses alunos. Sim, sim. Eu nem falo, eu nem generalizo a situação, porque obviamente a gente tem professores ali que, de uma certa forma, faz um trabalho que vamos tentar encontrar um meio de você dar conta dessa disciplina aqui, dar conta desse trabalho, dessa carga horária, e dessa quantidade de textos que eu trabalho com vocês em sala de aula. Mas a gente ainda tem aí uma relatoria de professores que não fazem a mínima questão e estão na universidade, porque, de uma certa forma, ser professor universitário tem seus privilégios, né? E aí eu acho que estão ali, de uma certa forma, ganham para estarem ali e é, não vou dizer que é um dinheiro fácil, mas é dentro da construção que é, não é tão impossível para eles, né? Ana, e como o Paulo Vitor estava falando aqui, os alunos cotistas têm uma série de necessidades e dificuldades para se manterem estudando até o final da graduação. Ele falou, por exemplo, que às vezes precisava escolher entre estudar e comer, né? Dar prioridade ao trabalho, precisam levar dinheiro para casa, precisam de suporte, até para transporte, para conseguir chegar na universidade. Muitos alunos moram distantes, né? Dos campos, enfim. que tipo de políticas públicas, né? A gente deveria adotar, o Estado, o poder público deveria adotar para facilitar a vida desses alunos, para que eles efetivamente se mantenham firmes, né? Até o final dos cursos. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Não basta só o Estado dar meios para esses estudantes entrarem na universidade, né? Mas a gente tem que garantir que eles consigam permanecer na universidade e que eles consigam concluir os seus cursos, né? O que a gente vê, as pesquisas mostram que a maior parte dos estudantes cotistas conciliam trabalho e estudo, o que é muito difícil, né? Como o Paulo falou, né? Ele tinha dificuldade de conciliar essas duas coisas, o que muitas, muitos docentes realmente não compreendem, tem universidades que têm cursos, nem todos os cursos têm o noturno, né? Então, isso dificulta para algumas pessoas, né? Que têm que conciliar essas coisas. Então, eu acho que é fundamental o Estado pensar em políticas de permanência. Então, a gente tem uma série de possibilidades, a gente tem bolsas de permanência, tem políticas de alimentação, então, restaurante universitário que é subsidiado pela universidade e com preços acessíveis e que recentemente tem aumentado, né? Os valores dos restaurantes universitários em alguns estados, em algumas universidades os estudantes têm comentado, criticado, transporte, então, auxílio para transporte, porque em algum, na maior parte, né? Das universidades os campi ficam afastados do centro, né? Do centro expandido da cidade. Auxílio para, por exemplo, na pandemia, um fator que foi fundamental foi acesso à internet, né? Porque como os estudantes estavam no ensino remoto, as universidades tiveram que oferecer um apoio para os estudantes conseguirem acessar a internet e, em alguns casos, também oferecer apoio para empréstimo, né? De notebooks, de tablets, para eles conseguirem acompanhar as aulas. Até porque a maioria das pessoas só tem acesso à rede pelo celular. É. Muitas vezes... No ensino superior, você tem... De forma precária até, né? É. No ensino superior, o acesso não é tão desigual quanto no ensino básico, que você vê que a maior parte da população não tem realmente acesso a isso. No ensino superior, os dados mostraram que a gente tinha realmente um número menor ali de desigualdade, mas é isso, a maior parte dos alunos ainda também não tem acesso, utilizam os computadores da universidade para acessar, acesso à biblioteca. Então, foram vários fatores ali que afetaram essa questão. Também um outro ponto que tem se mostrado fundamental são políticas de assistência com relação à saúde mental, né? Então, tem políticas agora voltadas para a inclusão e pertencimento, porque muitos desses estudantes não se sentem pertencentes àquele ambiente, é um ambiente estranho a eles, né? Que eles não se sentem pertencentes, então é muito difícil, muitos têm dificuldade, têm problemas de saúde mental, então esse também é um desafio. E várias outras questões, então, bolsas de iniciação científica para ajudar aqui também, por exemplo, os que desejam seguir carreira acadêmica ou para que eles tenham contato com a ciência, isso é bom para o país também, para o desenvolvimento científico do país. Bolsas de mobilidade, né? Para que eles possam fazer intercâmbio, e uma série de outras possibilidades ali, porque o ambiente, né? A experiência universitária, ela é muito rica, envolve uma série de fatores, não é só dar uma bolsa de X reais para a pessoa se manter ali, mas tem uma série de outras coisas, tem faculdades que têm dado apoio para cotistas comprarem livros, por exemplo, que são muito caros, então, por exemplo, a faculdade de medicina, os cursos são, os livros são muito caros, né? Então, tem, às vezes tem ex-alunos que têm se mobilizado para ajudar em algumas faculdades, mas isso são políticas que deveriam vir do Estado, né? E não necessariamente da iniciativa privada. E serem permanentes, né? E serem permanentes. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos é um corte cada vez maior, né? Dos orçamentos das universidades e dos recursos destinados a políticas de permanência e assistência estudantil. Então, as universidades, e a gente viu várias notícias, né? Da UFRJ e outras universidades que não iam ter nem recursos para se manter, assim, para despesas básicas, né? Num ano. A gente viu vários gráficos recentes, né? Que o orçamento, né? Do ensino superior só diminui, assim, ele está igual a, tipo, 30 anos atrás. Então, e a gente teve uma expansão muito grande de vagas, né? Então, tem um número muito maior de estudantes hoje do que tinha lá atrás. Então, isso com a crise econômica, com a pandemia, gerou uma situação ali muito grave e que realmente a gente precisa de uma política e uma atenção maior a isso, porque realmente a gente teve uma situação aí nos últimos anos muito grave com relação a esse tema especificamente. Bom, gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas volta falando sobre esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, não sai daí. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto